Os donos de academia aqui da nossa cidade não gostaram do novo decreto que determina o funcionamento dessa atividade até as 19 horas. Procurou a nossa reportagem os empresários Paulo Marinho e Ellen Caroline, que explicaram a situação. De acordo com o novo decreto, há uma redução da nossa jornada de trabalho. Nós trabalhamos de 6 da manhã com intervalo de 2 horas para higienização, onde já seguimos mais de 30 protocolos. Reduzindo para as 19 horas, os alunos das 19, 20, 21 e 22 horas terão de ser remanejados. Isso causando grande impacto nos outros horários que irão aglomerar muito mais. E com essa forma de decreto, sabemos que vai impactar muito na questão econômica da nossa cidade. Nós sabemos que temos dois problemas agora, não só o da saúde, colapso que vivemos, mas também o econômico que vem causando todo o impacto em nossa cidade e nossa economia. E nós, profissionais da saúde, temos todos os critérios e sabemos que nós estamos aqui para combater ao vírus. Então, nós somos essenciais. Esse novo decreto, ele restringe o horário das academias. O decreto teria que fazer o contrário. O decreto teria que colocar para os proprietários da academia, estender mais para ter menos gente por horário. Esse decreto faz o contrário. Ele diminui a jornada de trabalho, diminui o tempo das academias abertas, fazendo com que alguns horários que estão restritos, não podem funcionar, os alunos passam para outros horários, aumentando o número de alunos por hora. Então, é totalmente o contrário do que prega o protocolo e o protocolo nacional que as academias de januário seguem. Esses horários que estão com restrição nesse novo protocolo, é o horário das 19h, que é 19h às 20h, das 20h às 21h, das 21h às 22h. Então, é um pessoal que trabalha, uma boa parte não pode vir em outros horários, né? Os que podem, pode ser no primeiro horário de 6h da manhã ou no horário de almoço. Mesmo assim, volto a falar, essas pessoas que podem estar vindo em outros horários, vão aumentar o número de pessoas no horário. Então, a gente quer uma resposta do Poder Executivo de januário com relação a esse decreto que a gente fala que é errônio. A gente, tudo prega o contrário do que a gente adota como protocolo aqui em januário nas academias. Obrigado. 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 Obrigado.